Aí rapaziada, que tal é o seguinte Tamo aí na favela do Cigano, certo? Que a rapaziada aí, deu um tapão no cabelo Da hora Da aquele jeitão E esse aqui é o MEV aí 2018 Bob Boladão e MC Nego Raro Vai segurando, ó Quantas vezes eu chorei de solidão Quantas vezes eu falei, mas foi tudo em vão Se eu cantasse a burrada moda e tu achar foda, bota a reação Quantas vezes o dole e o xandão escutando Felipe Boladão Quantas vezes eu chorei de solidão Quantas vezes eu falei, mas foi tudo em vão Se eu cantasse a burrada moda e tu achar foda, bota a reação Quantas vezes o dole e o xandão escutando Felipe Boladão Quero o boldo entre rachadas e pipocos Essa música que eu escutava todo dia Falavam que eu era louco Mas foi vocês que chocou novo Inventaram uma nova doença com a modinha Mas olha só que grita Eu sou a cura conscientizando sua placa, mãe O cavalo de Troia Eu sou o antivírus que tirou o vírus Então entoura o champanhe Bota o gelo no top, bota o canque na rente Bota no cu suje e choque, bota a fumaça na mente Bota no rosto o óculos, bota o sorriso nos dentes Bota nas mina que pega e já pega, essas aí são as carentes Se quer saber de mim, se não pergunta no poço de piranga Pode falar assim, ele gosta da liga da ganja Além de ser MC, ele é viciado na brama Há uma coisa que eu esqueci, até hoje ele usa Havaian Quantas vezes eu chorei de solidão Quantas vezes eu falei, mas foi tudo em vão Se eu cantasse a porra da moda e tu acha foda Bota a reação, quantas vezes o dole Virou o chão, não escutando o Felipe Rete E o boladão Tá ligado, cara, pode boladar E quando era pivete não tive muita opção Na escola da vida foi aprendendo com o mundão Escola do governo não passou a melhor visão O estado está ensinando, mas o sistema só fez opressão Várias que tá acontecendo e ninguém consegue entender Através da melodia posso explicar pra você Ligo na TV, vejo a notícia Mano que nem deu pra acreditar Eles querendo incriminar Uma cultura que só quer desabafar Por isso que nós joga no bigode As coisas que me deixa revoltado E são família morrendo Passando veneno Dormindo lá nas ruas de São Paulo E é coisas que nem dá pra entender Talvez eu só queria ver a solução E acredito que o futuro é as crianças Que vai trazer a melhora pro mundão E com a caneta e um papel Passa a visão Pra todos que escutam o meu refrão Eu digo que meu funk não é crime Porque virou motivo de inspiração E com a caneta e um papel Passa a visão Pra todos que escutam o meu refrão Eu digo que meu funk não é crime Porque vai mudar sua opinião Aquele jeitão é me segurando Sangue, suga Esse é o nome daqueles que ficam na bota Bola, murcha Lá vai soco com sabão e pó Nesse boca suja Filho do demo Vendo as trevas pra mim atentar Quando eu tô no deserto A língua é o chicote do corpo Eu só observo Sangue, suga Esse é o nome daqueles que ficam na bota Bola, murcha Lá vai soco com sabão e pó Nesse boca suja Filho do demo Vendo as trevas pra mim atentar Quando eu tô no deserto A língua é o chicote do corpo Eu só observo Invejoso É o olho que tudo vê Que até inveja O meu volvo Ele é louco pra passar por cima De várias comédias Tá de gorro Enquanto eu tô de bombeta E muito ligeiro Tá com fogo Na marihuana Pra não tacar em você primeiro O pé no avançado Já tá lá em dois mil e cinco É só você perguntar No posto em piranga Vou falar que eu tô na chama Que a cor do aglê Eu a tomando uma brama O boné da VL Protege dos raios solares Quando eu tô na praia Enquanto eu tô na paz Elas vai dar um tibu na água Só as verdades Jogo no bigode Pros MCs Que é vacilão Que quando vê Não é mesmo pacote Se vende a presta de banana Eu sou leão Eu caminhei sozinho Não teve ninguém Pra estender a mão Cada qual que eu corre Fica dando quadrado Eu tô no meu bob boladão Sangue Sugar Esse é o nome daqueles Que fica na bota Bola murcha Lá vai soco com sabor E pó nesse boca Filho do demo Vem das trevas Pra mim atentar Quando eu tô no deserto A língua é o chicote Do corpo que eu só observo Tá ligado cara Igual bigoladão Pesado Daquele jeito Vou olhar as palavras Na boca de quem não presta Nosso nome é mal falado Mas isso não interessa Eu só quero ganhar meu trocado Talvez essa história na boa Vou lançar um importado volado Aquele dos rodão cromado Que os bicúrpulo alto Aquele dos rodão cromado Que os bicúrpulo alto O tempo foi passando E só achou que nós tava parado Provejando no silêncio Pra não surgir mal olhado E é foda essa inveja Que odeia nós faz tempo Às vezes eu paro e lembro Do dia de sofrimento Mas foi vários ferrengos Que deixa a mente cansada Me dói só de lembrar Que foi triste minha caminhada Mas tá tudo tranquilo Fazer ruim é passageiro Nós vale o que nós tem Então vamos juntar dinheiro Livrei daquela menina Que na pista era mais bela Mas não pegava nós Só porque nós é da favela Mas vou mostrar pra ela Que minha fé me leva além Socorro e tô na bala Só pra ver a família bem Se me ver quase sem Ai vai ser diferente Vai pedir pra ser fiel Mas vai ser só um ano pente Mais leve isso na mente O coração é da coroa Amor é só de mão e pá É fique boa Na boca de quem não presta Nosso nome é mal falado Mas isso não interessa Eu só quero ganhar o trocado Talvez se estoura na boa Vou lançar o importado bolado Aquele dos rodão cromado Que os vínculos pulam alto Aquele dos rodão cromado Que os vínculos pulam alto Deus usa os loucos pra confundir os sábios Sou louco, sou louco Mas eu paro pra pensar Nas crianças do nosso país É, Deus usa os loucos pra confundir os sábios Sou louco, sou louco Mas eu paro pra pensar Nas crianças do nosso país Quando eu era uma criança Eu via coisa que eu não podia ver O que tu colhe é o que você plantar Que tem pessoas que conseguem prever Nenhuma trilha de barro No meio do mato E no sentido a escola Via dois homens armados Com papel enrolado Alguns parecerem do mato na sacola Mas dois ambos chegaram O dinheiro entregaram Algo pegaram e saiu fora Os dois que ficaram Portava um tênis caro Parecia milionário Com as notas É, mundo ao se passar E agora eu tô crescido E a fumaça Se uniu com esse menino E a nota enrolada Usei um bastante período E a questão do passado Hoje foi correspondido E a questão do passado Deus usa os loucos Pra confundir os sábios Sou louco, sou louco Aquele que só dá ramelada Então se liga, parceiro Olha só o Bob Boladão Tô aqui na favela Só pra passar a visão Provando que sou raiz Por isso eu tô aí Canelei pra me chegar E hoje, CMC Então se liga, parceiro Olha só, eu mando o papo É o Bob Boladão Cane o avançado Tá ligado, rapaziada Daquele jeitão Uma satisfação Favela do Cigano Nego Rário Bob Boladão Junto e misturado Aê, nós é a raiz do bagulho Certo? Pou Tá hora, tamo junto F*** F***